Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. O evangelho de hoje é extraído de São Mateus capítulo 4 versículo 18 ao 22. Meus amados irmãos, no evangelho de hoje nós iremos encontrar Jesus fazendo o chamado, o convite aos quatro primeiros discípulos. André e o seu irmão Simão Pedro, João e o seu irmão. Esses quatro primeiros discípulos que é proposto pelo evangelho de hoje é para nos levar à festividade de Santo André. Santo André que é irmão de Simão Pedro, que é original de Bethsaida, nasceu, viveu em Bethsaida nos tempos de Jesus. André, meus irmãos, é aquele que se faz como ponte levando as pessoas a Cristo. É ele que apresenta o seu irmão Pedro a Jesus. É ele que faz com que na multiplicação dos pães apresente aquele menino com três pães e cinco peixes para ser abençoado, multiplicado por Jesus. É também André que faz a ponte entre os gentios que disseram, queremos ver Jesus. E ele leva aqueles gentios até o encontro de Jesus. Então, que nós possamos aprender com esse discípulo, com Santo André, a ser um canal, uma ponte entre os gentios, entre as pessoas, a Deus, a Jesus. Que nós possamos ter essa finalidade de ser ponte, de ligar uma pessoa, ou duas, ou três, ou quem sabe centenas e milhares de pessoas, ligar essa pessoa a Jesus. E Santo André, meus irmãos, é celebrado hoje também por conta do seu martírio. Santo André, quando foi martirizado, foi martirizado em uma cruz. Só que a cruz que ele foi martirizado é em forma de X e ele foi martirizado. Morreu por causa de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos aprender com Santo André. Que era um canal, uma ligação, uma ponte entre as pessoas e Jesus, a sermos também essa ponte na vida dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua misericórdia, que Deus nos dê a sua fé genuína, a fé que é uma virtude teologal. Para que, se for necessário, como Santo André, nós possamos aceitar e suportar o martírio. Deus abençoe você. Fica na paz. Um bom dia. E não se esqueça. A exemplo de Santo André. Seja uma ponte na vida de alguém hoje. Leve alguém hoje ao encontro de Jesus. Com uma palavra, com um gesto, com uma caridade que você realizar, seja com o que for. Mas leve uma pessoa, ou duas, ou quem sabe, dezenas a Jesus nesse dia de hoje. Deus abençoe você. Santo André. Rogai por nós.